Oi pessoal, vídeo de que planta é essa? Essa aqui que eu falei pra vocês que a plaquinha ela tá quebrada, não tem como ver o nome Ela é a American Dream, eu vou ver se eu pesquiso ela certinha e tal e aí eu coloco toda a classificação dela pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Eu conheço ela como American Dream, tá? Então ela entra pro quadro de que planta é essa? Ela é muito bonitinha, ela sobrevive ao inverno de boa Ela seca todinha, depois ela, quando chega a metade da primavera, ela começa a sair de novo e no verão ela vai abrindo as florzinhas, tá bom? E é isso, abraço e tchau, tchau! Tchau!